Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor do Botafogo, torcedor do Botafogo, tudo bem? Bom, eu espero que sim. Neste vídeo eu quero falar com vocês sobre essa questão do Luiz Adriano e ao mesmo tempo da política de contratação do Botafogo, que agora é SAF, né? E o que eu penso da contratação do Luiz Adriano, o que eu penso, por exemplo, da questão da ida ou não ida, digamos assim, do Botafogo ao mercado, inclusive das críticas que são feitas hoje pelos torcedores, por muitos torcedores do Botafogo ao Testor, né? A SAF e tudo mais. Vamos com calma. Primeiro, eu acho que o Luiz Adriano é um jogador bastante complicado. O Luiz Adriano é um jogador que teve em 2021, pavoroso, pavoroso, né? Em 2020, ele foi um jogador, não jogou tanto assim, mas jogou bem. Em 2019, teve altos e baixos, mas teve momentos muito importantes também pelo Palmeiras. O problema, contudo, do Luiz Adriano é a cabeça. O Luiz Adriano é um jogador, por exemplo, que quando as coisas não estão do jeito que ele quer, ele tende a desistir muito facilmente das coisas. Isso dentro de campo, evidentemente. é um jogador que se abala muito facilmente, né? Com os cenários desafiadores, com os problemas que acontecem que o acometem. Por exemplo, é um jogador, por exemplo, que se ele entra no campo, no jogo, ele recebeu uma forte marcação, ele pode até tentar sair dessa marcação no começo, mas se ele perceber, nos primeiros 10 minutos, que ele não vai conseguir se safar dessa marcação, ele praticamente abandona o jogo. Ele fica presente em campo, mas sendo apenas uma mera formalidade. a presença dele passa a ser uma mera formalidade. Por quê? Porque ele se entrega, se entrega a marcação, evidentemente. É um jogador que, às vezes, tem problemas também de treinamento, parece que não se esforça muito nos treinos. O Luiz Adriano é um jogador extremamente questionável. Mesmo que ele tenha tido um 2020 interessante pelo Palmeiras, se você for às redes sociais e fizer uma pesquisa sobre o que pensa o torcedor do Palmeiras sobre o Luiz Adriano, você vai ficar espontado com a rejeição que este jogador recebe hoje no Palmeiras. Por quê? Ele seria um jogador interessante para o Botafogo. Por que o Botafogo precisaria pensar num jogador como o Luiz Adriano? Evidentemente que o Botafogo quer montar uma equipe importante, uma equipe competitiva, uma equipe que consiga, por exemplo, fazer uma grande competição em 2021. Sinceramente, na minha opinião, isso não vai acontecer. Este vídeo, portanto, se torna impopular a partir de agora, porque vocês vão deixar deslike aí, não tem problema. Mas eu acho, por exemplo, que a campanha do Botafogo não é campanha, por exemplo, para ser grande campanha. Na minha opinião, a campanha do Botafogo em 2021 é campanha para se manter na elite do futebol brasileiro. Esse, para mim, tem que ser o objetivo do fogão. E para mim, diante das dificuldades, diante das montagens de outras equipes, diante, por exemplo, da forma como as equipes estão contratando, diante, por exemplo, dos elencos muito fortes que algumas equipes já possuem, fica muito complicado nós imaginarmos que o Botafogo vai conseguir ter uma equipe muito forte em 2021 para conseguir, por exemplo, disputar títulos, chegar muito forte nas competições. Acho que isso é uma ilusão. E essa ilusão não ajuda em nada. É claro que a chegada da Sáfia, por exemplo, faz com que as coisas mudem um pouco. Então, a percepção de que tudo estaria perfeito a partir de agora, ela começou a tomar conta das emoções de alguns torcedores. Mas isso não tem nada a ver, por exemplo, com a realidade dos fatos. Eu diria para vocês que aquele, por exemplo, que adquiriu hoje o Botafogo, o Tessor, por exemplo, ele tem um entendimento dessas dificuldades. Ele sabe perfeitamente como, por exemplo, tem que investir no Botafogo. 50 milhões já chegava aí ao Botafogo, inclusive. Ele, pouco a pouco, está cumprindo algumas das suas promessas. Mas, por exemplo, essa ideia de ter uma equipe muito forte, muito competitiva, é muito provável que isso também esteja presente no Tessor. Mas não necessariamente no começo. Ali, meus amigos, é uma cabeça, uma mentalidade inglesa. Nós não sabemos necessariamente totalmente como o cara pensa. A gente acha que ele está pensando e está agindo tal como um brasileiro, mas não é bem assim. Vamos combinar uma coisa. A equipe do Crystal Palace é uma equipe interessante, muito interessante no futebol inglês. Mas é uma equipe pequena no futebol da Inglaterra. É uma equipe pequena no futebol de Londres. É uma equipe, eu diria que média, diante das equipes realmente pequenas que existem em Londres. Existem inúmeras, mas dezenas de equipes ali na cidade de Londres, muito menores do que o Crystal Palace. Então, o Crystal fica até um pouquinho... Chega a uma estatua de equipe média diante dessas equipes menores. Mas se a gente pensar, por exemplo, diante de outras equipes inglesas, como o Liverpool, como o Arsenal, como o Manchester United, hoje também o City, diante do Chelsea, por exemplo, mesmo diante de equipes como o Nottingham Forest, que é uma equipe hoje de acesso em inglês, a gente vai chegar à conclusão que o Crystal é uma equipe pequena. O fato do Teistra, por exemplo, ser proprietário da equipe, não fez da equipe, por exemplo, que trilhasse caminhos para se transformar em uma equipe poderosa, grande, gigantesca. Então, quando o Botafogo foi adquirido, era muito importante também pensar quem era que estava adquirindo o Botafogo. Ah, não, o cara vai chegar aqui, vai fazer o Botafogo uma potência do futebol brasileiro. O Crystal não é uma potência do futebol inglês. Ele poderia perfeitamente trazer essas ideias, ideias diferentes do que ele aplicou ali no Crystal, para o Botafogo. Ou poderia também não trazer essa percepção. Nós não sabemos ainda. Na minha opinião, nós não temos elementos ainda para pensar o que é o texto em relação ao Botafogo. Se ele quer o Botafogo uma equipe saneada, uma equipe sendíveis, uma equipe competitiva, uma equipe para competir, para entregar bons resultados aí, ou uma equipe para ser campeã. A gente não sabe disso ainda. Ele pode perfeitamente pensar no Botafogo como uma equipe que consiga, por exemplo, entregar bons resultados, que consiga, por exemplo, fazer, fabricar bons jogadores, consiga ganhar um bom dinheiro, até para que ele também consiga ganhar um bom dinheiro. Pode ser que seja isso. Ou pode ser, por exemplo, que ele queira um Botafogo muito forte, sendo top 5 do futebol brasileiro, top 3 do futebol brasileiro. Quem sabe? Tudo isso é provável. Mas os sinais, na minha opinião, até o momento, são sinais confusos, meus amigos. Sinais confusos. E eu diria para vocês que o mais importante neste momento, apesar da dificuldade, é ter calma. Essa calma era uma coisa que, por exemplo, os torcedores do Botafogo, até que, de certa forma, tinha, de certa maneira, não muito, mas num certo grau, até que possuíam. Quando a equipe sobe da segunda para a primeira divisão. Quando ela volta para a primeira divisão. Havia uma questão de teto de gastos, de teto de salário. E tudo isso ali, mais ou menos estabelecido. Pelo menos havia uma ideia em relação a isso. Muito fortemente sendo apresentada no clube, evidentemente. E aí as contratações viriam dentro dessa linha de um orçamento, de um teto e tudo mais. Aí quando é aprovada a SAF, aí começa a mudar a percepção. Agora só vai vir craque para o Botafogo. Aí o torcedor começa a especular, por exemplo, pensar jogadores que já fizeram parte do Botafogo. Elkson, um monte de tal, de outros tal. O Elkson pode, quem sabe, pode chegar o Botafogo. Pode ser que não. Pode ser que não venha. Aliás, eu acho que é interessante também pensar em outros jogadores que não são necessariamente jogadores que fizeram parte de um passado no Botafogo. Não precisa ser assim. Podem ser outros jogadores também. Jogadores que deram certo no passado, pode ser que não dê certo no presente. É claro que o Elkson, quando a gente olha para os números dele, são números fantásticos. Mas o cara quer muito dinheiro. De repente, ainda não seja possível. É muito importante entender o seguinte, neste momento, o Botafogo ainda é um clube. Se a gente pensar o Botafogo sem o dinheiro do texto, por exemplo, sem os 50 milhões que já caíram, o Botafogo é um clube sem dinheiro. É um clube que veio da segunda divisão, recebia muito pouco na segunda divisão e ainda não recebeu por estar na primeira divisão, gente. Então ainda não tem dinheiro. O Botafogo hoje faria grandes contratações, por exemplo, a partir apenas dos investimentos do texto. E não necessariamente a partir daquilo que o Botafogo ganharia por estar na primeira divisão. Então é justamente nesse ponto que a coisa está pegando. O cara está analisando com muita calma para saber, por exemplo, se vale a pena fazer esses gastos todos, tirando do próprio bolso, ou se vale a pena esperar um pouquinho mais. Então acham que a prudência é aquilo que está governando as suas ações neste momento. Essa prudência pode ser encarada pelo torcedor do Botafogo como uma falta de compromisso, como uma demora excessiva e tudo mais. Tudo isso é legítimo também por parte do torcedor, mas não é tão simples assim. A gente tem que entender isso. A gente está lidando com um cara que é inglês, que tem uma cultura de futebol inglês, uma cultura de investimento também que faz parte do futebol da Inglaterra e não do futebol brasileiro. Agora, evidentemente que a equipe do Botafogo tem que ser no mínimo uma equipe competitiva. Uma equipe competitiva para entrar no campeonato brasileiro e no mínimo lutar para chegar no mínimo à sul-americana. O que não é tão complicado assim. De repente pode ser tranquilo. Agora, para isso, o Botafogo tem hoje uma equipe que é capaz, por exemplo, de fazer, de travar essa luta e conseguir, por exemplo, o objetivo de ficar na primeira divisão e ao mesmo tempo conseguir ir para a sul-americana pelo menos. Será que o Botafogo hoje é capaz desse tipo de coisa com essa equipe que tem? Talvez não. Talvez não seja. Então eu acho que a cobrança tem que ser pensada justamente nesse ponto. Para ter uma equipe para lutar e permanecer e chegar à sul-americana, é necessário que seja contratado vários jogadores imediatamente ou, nesse caso especificamente, não tem problema demorar um pouquinho, fazer contratações mais pontuais, bem pontuais, muito certas, muito seguras e que chegue um pouco antes do campeonato brasileiro. Então vai começar em abril. De repente faltando um mês, faltando duas semanas, faltando três semanas. Para esse objetivo do Botafogo de permanecer na primeira divisão, pode não ser tão complicado assim trazer esses jogadores depois. Agora, neste momento, este é o momento ainda, vejam só que interessante, eu não estou justificando o texto ou não. Eu estou tentando entender com vocês o que está acontecendo. Mas este é o momento, por exemplo, que muitas equipes brasileiras estão no mercado, estão tentando fazer contratações, o que também dificulta para o Botafogo a aquisição de jogadores. Porque às vezes o Botafogo mira em um perfil e outras equipes também miram, outras equipes também querem esse jogador. Se o Botafogo mirar em um jogador muito interessante, mas com baixo perfil, aqueles perfis justamente para permanecer na equipe, de repente, esses jogadores não vão mudar tanta coisa assim aos olhos de alguns. Ou esses jogadores, por exemplo, eles podem chegar depois, de repente, o cara pode estar perfeitamente esperando um pouco mais, justamente para isso, para verificar se alguns desses jogadores que estão sob a mira do Botafogo, de repente, eles não serão contratados por outros clubes e vale a pena depois esperar um pouquinho para buscar alguns deles. Pode ser que seja isso, pode ser que não. O que eu acho é o seguinte, está faltando duas semanas para começar o Campeonato Brasileiro, não chegou ninguém, aí é um erro. Aí eu acho que vale a pena realmente uma crítica severa ao texto. Agora, por exemplo, alguns jogadores que estão sendo mirados, como por exemplo, a equipe do jogador do argentino, paraguaio, o Romero. O Romero, ele acabou indo, foi embora para o futebol mexicano, o Romero. E era um jogador, por exemplo, um jogador caro, estava livre no mercado, mas era um jogador de altíssimo salário. Um jogador que pediria muito salário para jogar no Botafogo. O Elkerson também é um jogador, hoje, muito caro para o Botafogo, muito caro. E o Luiz Adriano também é um jogador que ganha muito dinheiro no Palmeiras, muito. Para se contratar o Luiz Adriano, voltando ao Luiz Adriano agora, será que não vale a pena buscar um outro perfil? Porque é um tipo de jogador que ele não viria para o Botafogo para ganhar pouco dinheiro. Viria para ganhar um salário muito alto, muito alto, ele ganha muito no Palmeiras, gente. O que acontece nesse caso? Acontece que se for para o Botafogo, ele não vai para o Botafogo para ganhar menos, evidentemente. Ele não vai. Aliás, esqueça essa ideia de compromisso do Luiz Adriano. O Luiz Adriano é um jogador comprometido, esqueça isso. Ele não é, gente. Ele não é esse jogador. Ele não é. Então ele vai querer centavo por centavo ali o que ele ganha no Palmeiras. Ele não vai baixar pedida para jogar no Botafogo. Ele vai querer ganhar um salário também muito alto. Nesse caso, não valeria a pena buscar um outro jogador, pelo menos um outro jogador que já está fazendo um certo sucesso. É algo para vocês pensarem. Porque eu sei que o torcedor do Botafogo está muito carente de ídolos, de jogadores importantes, jogadores interessantes. Mas, neste momento, é muito importante ter uma certa calma. Embora eu saiba que isso seja algo difícil para o torcedor administrar. E também é algo difícil para se pedir para o torcedor do Botafogo. Mas eu diria para você que, em tese, Luiz Adriano não seria um jogador interessante para o Botafogo. Em tese, ele poderia, por exemplo, chegar e na prática virar um craque, um jogador espetacular. Mas, quando eu penso a cabeça do Luiz Adriano, o que a gente viu que foi pavoroso nessa temporada pelo Palmeiras. E o que os torcedores do Palmeiras falam dele. Eu diria para vocês, meus amigos, que, em tese, ele poderia não dar certo. Poderia também dar certo na prática. Mas seria um risco enorme. O Botafogo não precisa correr esses riscos atualmente. É isso.